A CERTEZA Dessa Vez O homem já chegou, 44 e confirma, já ganhou, já ganhou, vai! É Fortaleza, todo mundo já sabe, 44 é o Capitão, Capitão Wagner chegou pra mudar a Fortaleza O povo tá querendo, já chegou a solução, 4-4 pra prefeito, vou votar no Capitão Ele vai fazer pra todos, essa é a certeza, 4-4 e confirma, cuida Fortaleza Capitão Wagner chegou, o homem já chegou, 44 e confirma, já ganhou, já ganhou! É Fortaleza, todo mundo já sabe, 44 é o Capitão, Capitão Wagner chegou pra mudar a Fortaleza!